Foi numa noite sem luar Que eu vi a vida passar por mim Estrada vazia, sem fim Eu cantaria essa canção Se aquele que diz me amar Dessa gaiola eu vou me libertar Eu vou sair pra ver o sol No meu caminho eu sou o meu farol Nas nuvens eu vejo o cais Sinto o vento a me guiar Eu sei que vou sair da escuridão Com lindas flores a me dar as mãos O tempo me ensinou Minha história apenas começou O tempo me ensinou Minha história apenas começou 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 Minha história apenas 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 Obrigada.